Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, dessa vez Dead by Daylight novamente. Estamos hoje jogando de Michael Myers. Vocês pediram, Halloween tá aí, entendeu? Galera, existe uma chance gigantesca de eu ser ludibriado demais nessa partida porque eu percebi que os caras tem um nível alto, viu? Estão com muitas coisinhas, muitos itens na mão, usaram muita oferenda contra o assassino, oferenda boa. Então assim, tô com medo, tô com medo, tá tenso e aqui já acharam meu bagulho, véi. Vem cá amigo, vamos já tentar pelo menos dar uma facadinha em tu. Ô, vamos stalkear. Vamos tentar ir atrás desse cara só pra stalkear ele. Vamos stalkeando, vamos stalkeando que é o que interessa. A gente tem que subir o nível do Michael Myers, né? Tem que subir pro nível 2 o mais rápido possível. Deixa o cara, o cara tá aqui, tá achando que fugiu. Quer dizer, ele tem uma chance muito grande de me dibrar. Mas eu quero bater o nível 2. Vou tentar bater o 3 já? Ia ser interessantíssimo, hein? Stalkeamo pra caramba, cara. Quase metade do 2 já só com esse cara. Ele foi... Pra cá. Não. É, agora ele me... Me deu o dibre do doido aqui, mano. Tem um cara aqui. Oi. Tudo bom? Como você tá? Eu tô bem. Tá fugindo por quê? Poxa, pode vir. Você vai pular o muro na minha frente? Você esqueceu disso ou você não sabe, minha filha? Pular na frente assim, galera, a gente pega na hora. A gente pega na hora, meu. Na hora. Eu tenho uma habilidade, eu não sei o que que faz. Ela meio que parece que reduz a velocidade desses sobreviventes. É... E eles tão pegando meu totem. Já pegaram, na verdade, né? Então, eu perdi a habilidade. Vim atrás desse aqui e perdi o totem. Não é tranquilo. Esse totem eu nem sei pra que que serve. Então, meio que... Fazer o quê, né? Vamos pegar esse aqui também. Toma uma. Vamos stalkeá-la. Não deu. Mas vamos continuar indo atrás. Vamos salvar outra lá já, provavelmente. Vamos tentar stalkear essa aqui. Beleza. Batemos o nível 3 aqui do Michael. Opa. Aí você me zoou, hein? Vamos continuar atrás dela aqui. Ming. Cadê tu? Você veio pra cá, Ming? Oi, Ming. É só um, Ming, tu, tá? Valeu. Na frente de um gancho, Ming. Putz. Eu acho que é Ming o nome dessa mina. Oi, você aí. Tudo bem? Tá achando que vai me segar, amigo? Cadê você, bonitão? O bonitão se escondeu aqui perto. Ele vai te matar, tá, trouxa? Porque ele veio aqui querer pagar um sapo. Agora eu acho que ele tá por aqui e eu não vou sair daqui. Toma aí, otário. Vamos já subir esse nível. Resgataram a mina. Correu pra cá. Beleza. Vamos atrás. Oi, Ming. Tudo bom, Ming? É tu que nós quer, viu? Vou te stalkear pra bater logo o nível 3 de novo. Valeu, Ming. Excelenta, hein, fia? Putz, grilo. Bom, galera. Eu não sei se vocês perceberam, mas com o Michael Myers a gente precisa... Precisa bater logo as paradinhas. Cadê um gancho aqui? Nesse aqui mesmo? O cara tenta me cegar, mas é muito burro. Ele espera o momento totalmente errado. Ele já podia estar usando a lanterna na hora que eu tô pegando o personagem do chão. Que é a hora mais propícia, tá ligado? Bom, gente, de qualquer maneira... Temos um gerador aqui. Vamos destruí-lo. E vamos voltar ali na mina, porque vamos tentar resgatar. Estão por aqui. Vamos dar aquela stalkeada, ver se a gente avista alguém. Tô vendo ninguém. Vamos nesse gerador aqui. Esse aqui foi o que a gente quebrou, né? Vamos stalkeando. Eu tô no nível... Ah, acabei de cair pro 2, velho. Mas foi de brado, hein, amigo? Mas foi de brado bonito, mano. Como assim, cara? O que aconteceu, meu amigo? Mano, esses caras são bons, tá ligado? Porque eles têm nível alto, tudo. Mas não... Sei lá, velho. Porra, mano. Aí você me zoou, hein. Porque ali eu fiquei travado e tu pula. Oh, você subiu de novo? Serinho? Duas vezes, filho? No mesmo lugar? Aí não, né? Aí não, né? Vamos aproveitar o nível 2 mesmo, que ele corre um pouquinho mais. Se eu chegar um pouquinho mais perto, dá pra dar o dash. Valeu, cara. Bom, agora... Eu acho que eu tô perto do basement. Vamos levar no basement. Vambora. Vamos levar isso aqui pro gancho mais próximo. Ai, mano, esse jogo é complicado. Vamos levar no basement. Oh! Tem a... Ah, tem canivetezinho, meu. Você tem canivetezinho, meu. Tem canivetezinho, me cegou. Puxa aí. Você é o sabição, né? Vamos matar esses caras. Mano, tá por aqui o vagabundo, cara. Mas eu ainda não entendo esses avisos que o jogo me dá, tá ligado? Tá muita marcação aqui dentro. Oi. Falou, otário. Vamos lá. Vamos logo lá em cima pegar esse cara antes que ele suma, né? Ele se jogou. Vamos atrás desse maluco. Tá me dando muito jibre. Eu não consigo passar mais pro nível 3? Ah, consigo. Ah, mano. Sério que você foi querer brincar comigo perto do pallet? Que eu sabia que você ia nele e você ia parar, velho. Pô, você é muito burro, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Agora cadê teu amigo? Você sabe que eu não vou sair daqui, né? Você sabe que eu não vou sair daqui, né? Não tem porquê, tá ligado? Não é camperar. Os caras estão querendo... Eles são bons, tá ligado? Aí eles estão querendo me zoar. Então, tipo, eles estão por aqui, certamente, tá ligado? Estão só rodeando pra tentar salvar o maluco. Já te vi, irmãozinho. Tem que ir lá, senão ele vai salvar o cara. Falei que eles iam me zoar pra caramba, porque eu sou ruimzão e eles estão em nível muito alto. Eu atendo... Mano, cega de verdade, cega você aqui. Eu não sei se vocês conseguem ter essa noção. Mas cega de verdade, eu fico sem reação, não consigo falar até, mano. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Foi da hora. É difícil jogar com o Michael Myers, principalmente com pessoas que sabem jogar, né? Esses caras, provavelmente, esses três estavam jogando juntos. Mas, pelo menos, peguei um. Deitei outros dois. Olha só os perks dos caras. Os caras são nível altíssimo. Estão usando quatro perks todo mundo. E eu tenho um só. Tipo, os caras... Rank 2, Rank 1, cara. E eu sou Rank 20. Eu sou, tipo... Esse jogo, ele tá com uma... Ele não tá muito bem nivelado. Eu até vou colocar a bolinha 1 aqui, ó. Porque, tipo, mano, não tem nada a ver, cara. Olha o meu nível. Olha o nível dos caras que a partida me coloca. Tipo, não faz sentido, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto aí embaixo. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Tenta bater 5 mil likes. Trago mais pra vocês. Quero ver se eu jogo mais com a brodaria, que é mais interessante. Porque, senão, fica desse jeito aí, ó. Totalmente desnivelado. O cara nível 5, 1, 2, 15 já é muito acima do que eu já sou, né? E, tipo, olha isso. Meu personagem, tipo, nívelzinho 5, bostinha. E os caras com um monte de habilidade tensa. Bom, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui!